Tá osso, tá osso, tá grosso, caninho de pescoço, seu moço, entenda, eu vendo o almoço e a janta, eu não sei se compensa, e a imprensa divulga que vai aumentar o feijão. Erundina voltou, o bolo chegou, Erundina voltou, Boulos abriu mão da vida boa, lá no bairro chique do centro, e mora lá no campo limpo, com quem tá na luta faz tempo, a lado de Erundina, melhor prefeita da cidade, vem preparada com Boulos pra mudar São Paulo com honestidade. O Bolo chegou, Erundina voltou, 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 O jogo virou, De 50 eu vou, O Bolo chegou, Erundina voltou, 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 O Bolo chegou, Erundina voltou,